É o horário que eu tenho que estar na escola já Agora chegamos na casa E a gente se inscreve Bom dia, não sei se a luz tá boa gente Porque eu tô usando essas minis luzinhas aqui Porque a luz do meu quarto é bem ruim de manhã Tô com outra luz ali Tá super escuro, não dá pra ver nada Foi super escuro Então é isso E agora são 6h51 da manhã Então assim Complicado né galerinha Complicado que 5h51 no Brasil já tá Tá sol já Tá bem friozinho hoje Agora na verdade não tá não, tá 11 graus E a mínima é de 8 E aqui o fio mesmo é tipo 3, 4 pra baixo Então Aí eu vou começar com essa blusa Termina por baixo que eu uso Tem mil delas eu uso todo dia Também essa calça pra botar por baixo Da calça jeans Porque também é muito frio Aí eu vou usar Esse sweater aqui Super fofinho Essa calça jeans aqui A jaqueta de hoje Eu vou escolher essa aqui Da Melch Face Azulzinha Cabelo pronto Prendi pra ficar um pouquinho enroladinho nas pontas também Porque agora eu vou me maquiar E assim Eu sempre faço uma coisa bem básica Eu vou começar aqui pelo meio hidratante Eu uso esse aqui Esse capo E aí eu passo nas olheiras É muito bom Enfim Aqui na escola né Curiosidade Sem quanto eu me maquio Aqui na escola na Alemanha As meninas se arrumam muito pra ir pra escola Vocês não tem noção Parece um fashion week Tipo Eu vou se arrumar Passar base Cílios postiços Todo dia Tipo pique gente Que não sei explicar No Brasil eu sempre me amei Desde sempre sempre me amei Vocês sabem Eu gosto de me arrumar Mas enfim Tem limites também né Galerinha Tô assim Faço uma maquiagem basiquinha Agora o povo Enfim Mas eu não ligo não Eu tô bem aqui comigo mesmo Tô indo no básico E é isso Enfim Eu passo esse hidratante Depois eu venho com corretivo A minha maquiagem basicamente Só isso Corretivo Blush Rímel Aí pó E Isso Tô olhando aqui pro lado Que tem um espelho Vai ficar mais fácil Eu tenho uma prova Porque assim Pra quem me segue lá no Instagram Eu cheguei aqui faz 3 meses Inclusive fez 3 meses ontem E aí na escola Que eu tô estudando aqui Eu tô fazendo aulas Para De alemão Para estudantes internacionais Então Eu não vou muito Nas aulas normais Tipo do primeiro ano Do ensino médio mesmo Por enquanto Eu tô só aprendendo alemão E aí no ano que vem né No segundo semestre Que eu vou começar A ir mais nessas outras aulas Quando eu começar A entender mais alemão Porque Não dá pra eu ir nas aulas normais Eu vou nas aulas normais Eu não entendo nada né Porque é um alemão super rápido Aí eu faço as atividades Que eu consigo traduzir No Google Translator mesmo No iPad E é isso Tipo mas É complicado sabe Então por enquanto Eu tô indo só nessas aulas E aí eu tenho duas provas Nessa aula Hoje Mas as minhas primeiras duas aulas Vão ser de química Na aula normal mesmo Normalmente As primeiras aulas do dia São com As matérias normais E depois eu vou pra aula internacional E fico lá o dia inteiro Então Enfim A parte mais importante Esse rio aqui Que eu uso da Essence Gente É maravilhoso Eu nunca vi pra comprar no Brasil Mas aqui tem todas as farmácias É maravilhoso Aí eu uso meu Curvex E aí eu só venho passando Que eu passo bastante Ó Fica maravilhoso Agora eu coloco meu brinco Não sei se eu já vou usar color Porque eu acho que nem vai dar pra ver Com essa blusa Vai ficar fofinho Essa aqui que minha namorada me deu E é isso Agora vamos soltar o cabelo E aí E são 7h11 Eu faço tudo isso bem rápido E olha que eu tô gravando hoje Mas pro YouTube é mais fácil E é esse o glow Tem dias que eu faço O meu curly Meu hit curl Quer dizer Quase todo dia Mas ontem eu lavei E aí eu esqueci de colocar pra dormir E aí ficou mais fácil de secar Hoje eu já liso mesmo Que eu gosto também Mas eu prefiro o enrolado Mas enfim E é esse O look Aí agora eu só vou colocar A jaqueta e o cachecol Quando eu for sair mesmo Porque dentro de casa, né Enfim E aí eu também tô arrumando Minha mochila Vou mostrar pra vocês Eu tô arrumando Na verdade Algumas são as coisas Que eu ia cair na prova Eu tava estudando Eu tô usando essa mochila aqui Que eu também já troquei Desde o último vídeo Eu comprei uma nova E aí aqui dentro tem os cadernos Ah, eu também vou pra academia hoje Então eu tenho que arrumar Essa mochila direito Saindo de casa agora Minha mochila Ó, o look ficou assim Ui Agora eu botei esse tênis aqui Esse Air Force Vermelho E agora bora Sei que eu tô atrasada Gente, eu tô sempre atrasada Quando eu tô gravando vlog Mas enfim É isso Gente, deu tudo errado Não sei se dá pra escutar Mas agora eu vim Com o pronto de trem aqui Porque tá chovendo o mundo Tá caindo o mundo E não dá pra ir de bicicleta Porque eu odeio ir de bicicleta na chuva Então sem chance Só que o problema é que Hoje ainda por cima Eu vou no médico E na academia E eu faço tudo de bicicleta Então significa que eu vou ter que Voltar pra casa à tarde Torcer pra não estar chovendo Pra conseguir ir na academia E depois ir no médico Mas enfim Ainda por cima Eu tô super atrasada Porque de bicicleta Eu consigo chegar 7h40 Que eu chego na escola às 8h Só que de trem Era 7h40 Eu perdi o trem Porque eu tava indo de bicicleta E eu voltei Desisti E agora o tempo Vai demorar 15 minutos Ou seja O trem vai chegar No horário que eu tinha que estar na escola já Então eu vou chegar Tipo assim Na segunda aula Eu vou entrar na segunda aula E é isso, né Acontece Mas Enfim E tá frio Tá sim, tá frio sim E tá super chuva E venta O pior dessa chuva é que ela venta Bem na cara É horrível E aí eu ia chegar na escola Toda molhada Meu cabelo ensopado Porque eu fiz isso da última vez É muito errado Além de ser perigoso Eu não gosto de ir na chuva Porque pode se deslizar Enfim Então É isso, gente Ferrengues E é bem A vida real mesmo Acontece sempre aqui em Breno Muita chuva Muita chuva Muita chuva Muita chuva Muita chuva Cheapinhax Muita chuva Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Esses perguntas são tão filosóficas Como eu sei? É a filosofia Mas como eu respondo isso? Visual impressions que você associou com a cor? A cor é a natureza A cor é a natureza Sim, faz sentido A cor é a natureza A cor é a natureza Ah, ok Ok Acabei de sair da escola Agora estou indo pegar o trem Agora chegamos em casa E a gente se encontrou no trem Então, enfim, eu cheguei em casa Agora eu vou correr pra academia Vamos ver Como eu posso fazer com a cor? Nós estamos no gym agora E aqui é a minha Nós estamos no gym sista agora E nós treinamos leg day Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Finalmente Agora nós estamos bebendo água E é super legal Porque Aqui no gym tem uma máquina E aí você clica aqui E aí você tem Todos esses flavors Que você pode misturar Com água Com água Com água Com água Com água Então é super legal O que você está recebendo? Cherry É muito legal É muito legal É muito legal É muito legal Gente A aula acabou agora Eu estou tão cansada Eu estou... Essas aulas São muito, muito cansativas É tipo 3 horas de aula E assim Acaba a aula assim Morta da vida Entendeu? Mas vale a pena né Tem que estudar alemão e tal Eu estava até conversando com as minhas amigas agora Porque é muito complicado Tipo tem dias que a gente tipo Assim, chora assim Porque é muita coisa assim Nova cidade Nova família Nova língua E nossa gente Essa língua PQP É muito difícil Tipo gente Aprendi, aprendi, aprendi Fico o dia inteiro estudando E no final das contas É difícil É muito difícil mesmo Mas é isso Fazer intercâmbio assim É todo dia um desafio diferente Aí é comida O clima Chuva Enfim Mas faz parte né Todo dia Tem problema Mas eu também Todo dia lembro Porque eu estou aqui Como eu amo estar aqui Quanto... Quão grata eu estou de estar aqui Então enfim É só Maravilhoso mesmo Mas tem dias que é bem complicado Enfim Aí agora Normalmente depois que acabar a aula Acabo de passar as lições Agora eu vou acabar isso daqui E depois a gente vai cozinhar E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Prometo que eu vou tentar trazer mais vlogs aqui pra vocês Mas é que assim Tá complicada a situação Tô fazendo muita coisa Tô vivendo Tô postando no Insta Tô muito ativa no meu Insta Então corre pra eu me seguir Mas tá tudo meio corrido Então eu vou tentar voltar pra cá aos pouquinhos Mas é isso Amo gravar pra vocês Amo usar minha câmera E é isso Beijo, beijo, beijo E até o próximo vídeo Tidak 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 Obrigado.